Oi meninas, hoje eu vim apresentar para vocês um serviço que eu estou oferecendo aqui na loja, que é a caixinha. Como funciona a caixinha? A pessoa vai pagando, vai depositando, vai pagando solicitação dos produtos e eu vou juntando em uma caixinha. A hora que dá um certo valor, certas pessoas, a gente, quantidade, a gente manda por proveio. Por quê? Porque economiza o frete. E você garante o seu produto. Igual aqui tem da Hanan, da Débora de Curitiba, ó, tá vendo? Daí a gente já deixa separado, ó. Da Kelly, da Keila, da Kelly aqui. Aqui é o da... Ai, não lembro de quem é esse. Aqui o da Rosilda. Beijo, Rosilda. Esse também não é seu nome. E... Então, com isso, você acaba economizando o frete e garante ter a mercadoria. Beleza? Se você quiser esse serviço, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Eu vou... Já está disponível esse serviço. A gente já faz isso com algumas clientes. Tem clientes que compram semanais. Outros quinzenais. Daí a gente vai se conversando. Beleza? Ó, essa caixinha é da Hanan Mustafa. Eu vou levar pessoalmente pra ela. Beleza, meninas? Beijo, beijo, beijo. E... Espero vocês contato pra gente fazer um monte de caixinha. Eu quero encher essa cozinha de caixinha. Beijo.